Vem cá. Você sabe quem era o avô de Jesus? Mateus 1, 15 e 16. Eliude gerou a Eleazar e a Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então Jacó era o avô de Jesus. Só que quando você chega em Lucas 3, versículo 23 e 24, olha só. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Peraí, Eli é o avô de Jesus aqui? Peraí, volta. E Jacó gerou a José. Ué, Jacó, José, filho de Eli. Quem tá certo? E aí você continua, Eli é filho de Matate, Matate é filho de Levi. Só que aí você vê no versículo 15 que Matã gerou a Jacó. Você fala, Matã e Matate é nome parecido, né? Parecido, mas não é igual. Só que o nome Jacó já não tem nada a ver. E Matã foi gerado por Eleazar. O Matate aqui é filho de Levi. E agora, Toxa, foi erro de tradução. Então vamos pro grego. No grego é Iacob, que era o pai de José. Beleza? Mateus capítulo 1. Quando você chega em Lucas 3, você tem então dizendo que José é filho de Eli. Os nomes são diferentes. Não tem erro de tradução. Deus teria errado? É óbvio que não. Até porque Deus não é, nem existe. Então não tem como Ele errar nem acertar. A questão aqui é que são homens que escreveram com intuitos específicos de tentar fazer com que Jesus se encaixasse na linhagem messiânica judaica para que, desta maneira, as pessoas acreditassem na história que eles estavam contando. Então eles criaram e inventaram, não só isso, mas uma série de histórias. É por isso que tem uma série de erros e contradições dentro da tua Bíblia. Natural. Mas e você? Quem que você acha que era o avô de Jesus, hein? E aí E aí